O Brusque venceu mais uma na Série D, mas passou por susto. O Gaúcho teve um gol anulado neste chute, que acabou batendo na trave o rebote de Moisés Baiano. O árbitro anulou o gol, marcando impedimento. O Brusque foi soberano durante toda a partida, teve o controle maior da posse de bola. Mas o Gaúcho chegou com perigo e mais esse chute, essa falta no meio do gol e a defesa de Zé Carlos. Ainda no primeiro tempo, o Brusque sai no contra-ataque pela direita. Lançamento no meio, para Júnior Pirambu, que tem a chance do chute fraco nas mãos do goleiro. Já estamos no segundo tempo, o Gaúcho no cruzamento, a bola bate na zaga. O rebote vem da intermediária, o chute vai sair de pé direito do Moisés e a bola defendida por Zé Carlos. E aí o lance do gol do Brusque, jogada rápida de contra-ataque. Júnior Pirambu faz o lançamento pela esquerda para Tiago Alagoano, que com calma atira do goleiro e coloca no fundo da rede. Doze minutos do segundo tempo, Tiago Alagoano marca mais um pela camisa do Brusque. Brusque 1, Gaúcho 0. Placar final, Gaúcho 0, Brusque 1. Com esse resultado, o Brusque chega a 12 pontos na classificação do grupo 15 da Série D e já está classificado para a próxima fase. A briga agora é pela primeira colocação no grupo. O time volta a campo na próxima segunda-feira, enfrentando o Foz do Iguaçu no estádio Augusto Bauer.